E claro, a gente vai ficar torcendo pelo Cristiano. O ABTV termina aqui as notícias de hoje, então daqui a pouquinho, todas as reportagens do G1 Carvalho e região. Uma boa noite pra você e até amanhã. TV Asa Branca, sempre perto de você. Assista agora as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal Nacional. A BTV 2ª edição, oferecimento Caruaru Shopping, sua melhor opção em compras na região.